O pedido foi feito em entrevista, clamando a atenção das autoridades. Mais uma vez a gente tem que dar a cara a tapa, né? Mais uma vez. Sempre a gente vem batendo em cima, faz 21 anos que eu estou aqui em Serra e ultimamente nós estamos levando uns tapas na cara. Moradores de Serra dos Dourados pedem por segurança no distrito. Teve um tempo que tinha uma viatura, tema integral, ajudou muito, ajuda muito aquela viatura, né? Mas a gente precisa de segurança, né? Porque afinal de contas a gente paga os impostos, né? Serra dos Dourados tem aproximadamente 3 mil habitantes. É um dos seis distritos de Umarama, distante por cerca de 20 quilômetros da capital da Amizade. No distrito não há equipes da Polícia Militar ou Guarda Municipal. Quando necessário, as forças de segurança deslocam de Umarama. A gente tinha que ter um policial aqui permanente, porque os meninos que vêm são muito gente boa. Eles são, mas não tem um policial permanente, né? A gente precisa de policial aqui, porque a questão de segurança aqui está muito difícil. Pegar a hora de você fechar o comércio, não tem como, não tem segurança nenhuma. Nenhuma. A gente precisou a semana passada, que a gente teve uma tentativa de assalto na minha casa. Eles vieram muito rápido. Nossa, agradeço muito mesmo, vieram rapidinho. Mas se está aqui é outra coisa, né? Tem um segurança aqui, tem um policial aqui. O último policial que morou no distrito foi o sargento Marcos, assassinado em fevereiro de 2015. Ele foi morto com um tiro enquanto dormia. Eles prenderam meu pescoço, apertou eles, não, ele, né, que era um. E põe uma faca aqui e falou, ó. Falou com voz de Paraguai. Um mês depois, a viúva Iracema Guidi de Lima foi presa como principal suspeita do crime. Isso porque ela tentava retirar uma segunda via da carteira de identidade, documento necessário para que ela pudesse dar entrada no processo de saque do seguro de vida do marido, pois era uma das beneficiadas. Depois de dois meses presa, ela confessou o crime. Dois comparsas foram identificados e presos. Iracema foi condenada a 23 anos de prisão. Depois disso, nenhum outro policial ocupou o destacamento distrital, que agora funciona como agência dos Correios em Serra dos Dourados. As viaturas vêm, vêm sim, vêm esporadicamente. E esporadicamente, passou na cidade, todo mundo vai se esconder, vai estar todo bonitinho, né? Então, o que precisava aqui? Efetivo. Efetivo para estar coibindo isso. Não diria que, ah, eu sei que é difícil ter um policial morando aqui, como já teve. Inclusive, eu sou irmã de um policial que foi assassinado aqui. E depois desses acontecimentos, não veio mais policial para residir aqui. Um abaixo assinado foi feito e entregue ao vereador Pé Duro, morador do distrito de Serra dos Dourados. São cerca de 300 assinaturas, que também representam munícipes de Santa Elisa, Roberto Silveira e Vila Nova União. Essa região nossa aqui tem 7 mil habitantes. Serra Dourada, Santa Elisa, Roberto Silveira, Vila Nova União, esse lugar. Então, no mínimo que eles querem, pelo menos umas 10 horas de ronda por dia, entendeu? Eu estou com um ano e seis meses que eu andei meu mandato pedindo para o policial para aqui, que toda a vida teve e que morava aqui dentro. Então, o povo está muito carente, entendeu? Eu acho que isso é dever do Estado, que o povo paga seus impostos. O governo tem condições de empanhar. Está faltando efetivo de Morama, não vou culpar o coronel, mas o governo tem a responsabilidade dele. Sobre a solicitação, fizemos contato com o 25º Batalhão de Polícia Militar de Morama. Fomos recebidos pelo comandante, o tenente coronel Anderson Puglia. Já tivemos uma reunião, inclusive, há mais ou menos uns 20 dias atrás, com a comunidade lá. Falamos para eles a questão, principalmente, dos registros de boletins de ocorrência, que tem que acontecer por menor que seja o crime, precisa chegar para nós. Nós trabalhamos em cima de estatística e para a gente reforçar o policiamento em determinados locais, principalmente com o efetivo escasso que nós temos hoje. Nós estamos abaixo de 46% do efetivo previsto aqui para a nossa região. Coronel, e só para a gente entender em relação ao efetivo, é inviável pelo 25º Batalhão, até por parte de ser desumano, colocar um policial sozinho para atender aquele distrito? Perfeito. Isso é uma política da Polícia Militar como um todo, e aqui esse comando não é diferente. Então, a gente nunca vai deixar um policial isolado trabalhando no local. Quando a gente fala em segurança 360 graus, a gente precisa ter uma dupla. Enquanto um policial conversa, enquanto ele está focado em atender uma pessoa, um solicitante, tem um outro fazendo a segurança externa. Então, isso demanda segurança, isso demanda que o efetivo esteja pelo menos em dupla trabalhando. Então, isso é inconcebível. Aí entra a questão dos direitos humanos do policial. Então, todo mundo fala em direitos humanos, o policial também é humano. Também procuramos a Guarda Municipal, que também sofre com a falta de efetivo. O inspetor Rissato deu detalhes sobre o trabalho realizado nos distritos da cidade. O baixo número do efetivo da guarda, tanto da Polícia Militar, ela impossibilita que tenha um guarda municipal, uma Polícia Militar lá, 24 horas. Além desse patrulhamento semanal, nós estamos, foi reivindicado o sistema de monitoramento. Já está sendo feito todo o levantamento, os orçamentos, e vai ser colocado. Isso aí vai para a licitação, só que a licitação é um pouquinho demorada. Vai em torno de três a quatro meses, mas o prefeito já liberou esse sistema de monitoramento, e eu acredito aí que mais três a quatro meses, tanto Serra quanto Santa Elisa vai ter esse sistema. Em ano eleitoral, os moradores também cobram políticos da região. Ou ninguém vota mais em Serra, nós não vamos deixar ninguém votar. Esses candidatos que vieram aqui pedir voto, não venha mais não. Se vier, vai ser recebido a pedrada, a alvada, a qualquer lugar. Mas nós não vamos deixar mais pedir voto que não. O deputado delegado Fernando informou que na semana passada solicitou ao governo do Estado mais efetivo para a região de Umarama. E também empenho no que diz respeito às investigações e o trabalho de prevenção da Polícia Militar, para que fatos como esse possam ser investigados, e melhor ainda, que possam ser evitados para que a nossa população possa ficar com tranquilidade. Então, estamos aguardando aí uma posição do governo do Estado com relação a isso, que é um fato que tem gerado aí muita dor de cabeça aos comerciantes e a toda a sociedade civil da nossa região. Com abaixo-sinado entregue às autoridades, os moradores aguardam uma solução para o problema. Mais segurança, gente, nós precisamos de segurança. Vocês vão esperar? Vai esperar alguém? Olha aqui para mim. Vai esperar matar alguém? Roubar alguém? Matar alguém aqui em Serra para vocês tomarem providência?